a tartaruga entra, Johnny Mo olha lá cara, tartaruga um carrinho pesado meu Deus aqui acabou olha isso rapaziada, que isso hoje nós estamos com um brasileiro ali, conhecemos lá na pesca ele já era seguidor nosso e aí ele chamou eu para pescar eu falei vou isso sim é um lago americano é só no totózinho eu dei um arremesso e eu fisguei um peixe não estava nem gravando na hora o primeiro arremesso literalmente de forma literária o primeiro arremesso rapaziada e era um peixinho bonzinho até pelo jeito era um bézinho eu peguei ele escapou aqui na beirada eu falei nem vou ligar a câmera agora já bateu mesmo ó não pode pegar ali não não é possível cara se for um peixe esse peixe tem uns 200 quilos olha a vara chefe eita eita que isso cara isso é um crocodilo vai quebrar a vara vai não vai não vai puxa confia confia que isso cara não pode ser um peixe não enrola amor tá vindo não é essa vai quebrar a vara olha que tá ignorando o drag e tá e tá tá coisado né isso é um crocodilo não é possível que isso seja um peixe puxa que tá vindo ah meu deus cara tá vindo tá vindo amor vai vai enrola vai lá ver do outro lado será que eu consigo ver velho que peixe cara desse tamanho você é doido deixa eu ver do outro lado amor tá aí debaixo da ponte é peixe amor não sei você é doido você não pode ser um peixe não cara essa é uma vara de 25 libras vai aparecer ali ó meu deus olha o tamanho do peixe você pegou ele pelas costas como que nós pegamos esse peixe não é puxa pra cima não não ergue não ergue vem aqui não vai quebrar a vara não vai na beirada olha aí sai aí não vai estourar vai estourar vai quebrar a ponta da vara velho pega pela linha aqui velho você não consegue descer aqui pegar ele pelo rabo cuidado eu pego o rabo pelo não aqui não levanta não e agora não levanta não joga a tarrafa segura aqui segura aqui vai controlando não deixe ele envergar a vara que não ela quebra deixa eu pegar pega a tarrafa pega a tarrafa cara eu não falei pra você é um peixe amor esse é um crocodilo mas que troço é esse ele atacou certeza que escapou da boca e foi pro rabo por isso que ele ficou tão forte olha lá chato ele vai jogar a tarrafa eu vi assim miodo miodo tem um buraco ali hein filho cuidado vai vira a vara mais de lado amor pra ele ter espaço não velho não você quer segurar aqui peraí amor peraí vai amor aí deixa abaixar vai vai agora vai fechando a tarrafa ah não não fica porra aí aí ergue ele pelo bico mesmo não vai dar pronto porra ergue ergue a vara tem que ergue a vara ah não vai ela não vai bater vai 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 não não vai 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 não não tá nele tá vendo é difícil pô não fica na beirada peraí relaxa a gambiarra aí ergue um pouquinho agora isso segura segura vai laçar o rabo dele agora vem peraí escapou deu certo agora ergue segura pegou no rabo agora vai agora vem não vai velho puxa ele aí amor eu não consigo peraí deixa eu não se você pegar pela linha ele estoura a linha eu não alcanço aqui não e agora puxa o máximo que você conseguir amor isso não vai levar ele ali pra aquela beirada tentou matar a tarrafa ou não deu veja vamos arrastando ele aqui aqui ele já tá cansado aqui ele já tá cansado aqui na tarrafa pega não vai pegar muito mato fica aqui viado que eu vou te dar ele aqui ele tá indo com a câmera aí amor deixa filho só com a outra câmera só pega amor você calma aqui é fundo tá aí amor se tronca aí isso pegou ele é muito liso velho caraca é grande amor não não aqui ele tá na mão tá pegando tudo pesado amor muito então sobe e agora você traz ele vocês veem o tanto de abelha tatu que tem aqui embaixo é é mato né meu deus o bicho veio todo parece tamo ali cansou hein olha o tamanho ele respira fora d'água ou ele morre fora d'água olha o tamanho do bico olha a boca dele cara isso aí dá um metro não dá não como que você chama ele aqui alligator gar alligator gar ele vai me sujar não dá nada não tá aí uma nave pesadíssimo mas velho sei lá uns oito quilos ele é muito pesado porque ele tem uma carcaçona né e tá aí ó a bocona dele é dente puro né boca de jacaré conhecido couro bem duro né olha os dentes gente abre a boca pra nós um cabeção muito duro uma cascona esse é um aquele que eu peguei só que grandão é é é caraca será que tem maior que isso cara o chefe é de bico mesmo não vou jogar ele tão de bico não mas vai filho lá vai ó bicão mesmo vamos ver se vai boiar não nadou lá lá nadando lá nadou foi embora nadou ô glória isso aí dura bastante caraca essa pesca é insana graça esse moleque aqui chefe ele que trouxe nós na primeira que você jogou já pegou a primeira eu já tinha pegado um terceiro arremesso agora eu peguei outro fala sério o bicho é profissional né quantos canais brasileiros já fizeram essas loucuras pois é vocês não perdem por esperar essa é a abertura de uma nova temporada de vídeos sinistros aqui no canal vai ter tubarão vai ter tubarão vai ter caça de lagosta lagostim vai ter caça de lagosta lagostim vai ter pesca desses peixes vai ter vai ter assado de alligator vai ter vai ter caça de peru vai ter vai ter muita coisa aqui no canal como eu disse a gente chegou aqui eu ainda estou me adaptando cara então a gente começou a conhecer pessoas de bom coração pessoas que vai sempre trazer a gente pra esses tipos de locais porque eles tem os conhecimentos né a galera conhece né a galera já mora aqui um tempo diferente de nós acabou de chegar e cara quando eu chegar no nível que eu desejo que eu acho que vai mais ou menos aí um ano no total né já que a gente já está sete meses aí vocês se preparam que aí eu vou trazer a qualidade que a gente sempre trouxe junto com o conteúdo que vocês nunca viu no youtube brasileiro pode confiar em mim pode apostar eu prometi não prometi vai segurando vocês pegaram um chup na espiral sabe que tem um peixe aqui crocodilo deve ter né eita pega muito mosquitinho mas não é pernilongo não ó negócio de madeira deserto lá ó na cara dele ó tá piscando tá errado vamos mudar de lagoa que essa lagoa ali ela tem muita assim essa boca de jacaré né não é o peixe que a gente busca pra comer a gente vai mudar pra uma lagoa ali agora que tem um pouco mais opções assim de peixes comíveis né essa ponte aqui ela é em cima de uma espécie de alagado né é como se fosse um manguezal de água doce aquela água parada né agora viemos nesse lago capiga aquele movimento foi muito grande jogou na cara dele amor que é longe meu deus você atravessou você atravessou amor alagoa porque você falou que não presta né você falou que shimano não é boa duvido se depois dessa pesca você não vai pegar uma vou mostrar pra vocês aqui um negócio porque que eu gosto de shimano vocês já viu essas carretilhas assim essa aqui é uma Antares DCMD arremessar quantos metros já viu arremessar 100 metros você nunca viu não tem na internet vou mostrar pra vocês isso aqui é um peixinho um pouquinho mais pesado olha isso aqui lá no meio do lago aqui um pouco esses lagos vai dar uns 40 metros um pouco mais lá pra frente do meio vai dar uns 90 metros mais ou menos ó pega mais de lancha pra pegar a vara a vara inteira ó a noite caiu lá conseguiu ver? que deve dar uns 80 metros mais ou menos não fiz ansia aquela forsona de vir correndo e tal e também tá no olha olha batendo o peixe tá no 2 se eu liberar aqui mesmo esquece filho tá quase do outro lado eu tenho um vídeo no canal arremessando 120 metros com essa carretilha com a outra mais antiga nossa chefe perna longuena tá castigando ó já passei repelente todo mundo nossa olha o jacaré o bebê de jacaré veio na minha isso aqui olha o tamanho do crocodilinho zoando dá uma fisgadinha nele os perna longuens começou a bater muito eu tô sem repelente em mim as crianças tá com repelente pra eles é tranquilo e aí Matheus vamos voltar amanhã ou não? vamos demais agradeceu o Matheus então pela pesca cara muito boa peixão gigante né então peixão amanhã nós volta e pega outro pra fritar e ele queria que nós fritassem esse um Matheus quem sabe amanhã dá pra fritar é dá pra fritar é isso rapaziada as crianças aqui tudo divertindo tá tranquilo e vamos embora tô devendo frito tô devendo frito que era pra ter saído na última mas cara só esse peixão desse tamanho valeu o vídeo vamos comer peixe amanhã ou não? sim você tá de óculos tá à noite cara eu tô de óculos galerinha eu espero sinceramente que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido forte abraço pra todos vocês fique na paz e lembre-se é o Chefões sempre no Leque valeu sempre no Leque valeu oi oi um oi 1, 2, 3 I've been feeling so small Watch the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my